Oi gente, tudo bem? Bom dia, sabe onde eu estou? Aqui na Academia Letícia, que fica na Praça H, no Jardim Sulacá, um dos nossos clientes. Agora você sabe, se quiser anunciar com a gente do Jornal de Campo Grande, é só procurar a Lê, procurar o Cabeção, ou o nosso grande amigo, ou as nossas páginas, ok? Os preços estão bem baratinhos. E você sabe, eu, Caio Alex, BSBT, posso ser aí a imagem da sua empresa. É muito fácil. Procure a gente nas nossas páginas, que já já a gente vai fazer aquele contato. Eu estou na Academia Letícia, que fica no Jardim Sulacá, que perde casa, treinando para ficar forte. Ah, comigo Mariana, a mulher mais bela dessa academia. Bom dia, gente!